Olha, depois de prender aqui na base, ó, tá vendo? Prendeu bem aqui perto da nuca, enrola, faz assim, ó, primeira volta. Depois a segunda, até desaparecer tudo, ó, hein? Pronto, fiz um coquinho, um enroladinho. Esse enroladinho chama-se, geralmente, quem antigamente fazia máscara, não é? Ó, tá vendo? Chama-se touca, uma pequenina touca. Tem hidratação que eu faço touca no cabelo inteiro, mas essa aqui é só aqui, por quê? Porque a ponta, essa parte do cabelo aqui que tá extenso, geralmente na hidratação faz o quê? Fica ótimo aqui e aqui, é a maneira que a gente lava o cabelo, é a maneira que a gente lava o cabelo. Entendeu? É isso, tá vendo? Só enroladinho, tá? Deixou, o meu fica. Deixou, agora eu vou colocar a sacolinha de plástico, não é? E, porque o meu esquenta bem, então, só a sacolinha de plástico é o suficiente. Mas, às vezes, eu coloco uma toalha, como eu te expliquei. Entendeu? Pronto, agora eu espero aqui, uma meia hora. Fiz aquele creme, aquela base que eu te mandei. Entendeu? Passei no cabelo pra mostrar pra ti como é que faz. Tá bem? Beijinho, tchau, tchau. Tchau. Tchau.